Criciúma agora tem o dia municipal do Mineiro. Vamos entender o porquê dessa homenagem? Que era um projeto de lei, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito e a gente vai entender melhor essa homenagem. Maicon Marinho chega ao SEC meio-dia, retorna, né Maicon? Pra nos explicar tudo sobre esse dia municipal do Mineiro em Criciúma. É com você. Oi Gabi, pois é, tô de volta e olha, quem conhece Criciúma sabe muito bem que a cidade, ela é o que é hoje por conta do carvão, inclusive tá aqui do meu lado. Vou mostrar aqui o carvão, tá aqui ó, esse é o carvão, foi isso aqui que fez Criciúma crescer como é a cidade hoje, que é a maior cidade do sul do estado de Santa Catarina. E pra ilustrar um pouco disso, mostrar que o carvão tá presente em Criciúma, estou justamente na mina Modelo, que é a mina de visitação Octávio Fontana aqui em Criciúma. Tá aqui do meu lado uma locomotiva, não é muito grande, ela é pequenininha, mas é porque ela entra dentro da mina, que o Isaac tá mostrando agora. É um passeio bem legal pra quem quiser conhecer Criciúma e quiser entender um pouquinho mais sobre a mineração. Mas o assunto de agora é porque foi instituído na cidade o Dia do Mineiro. Exatamente, o Dia Municipal do Mineiro. E por conta disso, vou conversar com o vereador, que foi quem teve a ideia e acabou lançando então esse projeto e que foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Criciúma. O vereador Miro D'Agostinho vai explicar melhor. Miro D'Agostinho, por que o Dia do Mineiro? Por que que teve essa ideia de botar o Dia Municipal do Mineiro? Bom dia. Na verdade, o Mineiro que tanto fez, desbravou a nossa região, a grande indústria no início de Criciúma, foi através do Mineiro, esse trabalhador que tanto fez. Então, homenagear essa classe era muito importante, porque Criciúma nasceu através da mina. Aqui um exemplo, a mina do dia e outras tantas minas que trouxeram o desenvolvimento da nossa região. Então, Criciúma é a capital do carvão, o ouro preto, então por isso homenagear essa classe tão trabalhadora. Bom, o dia que ficou instituído, então, pra comemorar o Dia do Mineiro, o Dia Municipal do Mineiro, ficou no dia 10 de setembro. Miro, por que foi escolhido o dia 10 de setembro? Dia 10 de setembro de 1984, quando houve aquele grande acidente na mina de Santana, em Uruçanga, onde perderam a vida 31 mineiros. Faz 39 anos hoje, o mês de setembro fez, e por isso queremos homenagear essa classe que tanto fez. Também esse projeto está dando entrada a nível nacional, porque o senador Espiridão Amin, pra homenagear os mineiros. Então, será dia 10 de setembro, será comemorado o Dia do Mineiro na nossa região. Tá certo, Miro Dagochim. Obrigado pelas informações. Então é isso. Sendo que Criciúma já se comemora no dia 4 de dezembro, é feriado, inclusive, o Dia de Santa Bárbara, que é padroeira dos mineiros, mas no mundo inteiro. A partir de agora, então, tem o Dia do Mineiro, o Dia Municipal do Mineiro aqui em Criciúma. Lembrando que esse dia não é feriado, então, sendo mineiro ou não, vai ter que trabalhar igual. Eu volto ao estúdio com vocês.